Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, tá tudo confirmado já, como eu venho trazendo aí desde o início da semana pra vocês, desde segunda-feira, né? O Flamengo fechou o retorno de Michael e agora sai a confirmação da apresentação do Michael aí no Mengão. O atleta que volta antes mesmo de um ano, né? Que deixou o Flamengo pra ir lá pros Emirados Árabes, pro Al-Hilal, e agora retorna então a equipe do Flamengo, né? E a apresentação dele está marcada oficialmente para sexta-feira. Então sexta-feira o Michael volta, retorna à equipe do Mengão. Sexta-feira que é dia 26 de agosto de 2022. Michael que recentemente estava aqui no Brasil, deu entrevistas aí e tudo mais, dizendo que tinha o desejo de retornar, queria voltar, que não estava mais aguentando ficar lá nos Emirados Árabes, longe da sua família e tudo mais. E o Flamengo aí foi atrás então pra tentar ajudar os jogadores, já que o jogador é um xodó do Flamengo, um xodó da torcida, e então o Flamengo conseguiu um acordo pra ter o Michael e o jogador será apresentado então, como eu disse, sexta-feira. Beleza, nação? Resumindo pra vocês essa informação, tá? Michael aí, que como eu disse, não ficou nem um ano longe do Flamengo, nem um ano lá nos Emirados Árabes e já está retornando, tá? A negociação é o seguinte, o Al-Hilal queria negociar já em definitivo, já que o Michael tinha o desejo de retornar, queria negociar em definitivo, mas o Flamengo disse que não pagaria nada agora, que não teria como pagar nada agora, então o acordo ficou fechado no seguinte, o Michael chegará ao Flamengo por empréstimo até o final deste ano de 2022, e em janeiro de 2023, o Flamengo é obrigado a comprar o Michael em definitivo, isso está previsto em contrato. O valor está também estipulado no contrato do empréstimo, mas não foi revelado o valor. Sabemos que há essa obrigação do Flamengo em contratar o Michael ao final deste ano, em janeiro de 2023, tá bom? Então sim, Michael está retornando à equipe do Mengão já desde agora e vai continuar aí pelos próximos anos. Tá bom, nação? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Deixa aquele super like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e falou!